Bom dia pessoal, hoje viemos aqui até Mafra, já não vinhamos cá há 3 anos, não sei porquê, que isto é tão perto, mas a malta esquece-se destes sítios, vamos ver como é que estão os trilhos, fiquem atentos que isto vai ser bacana. Yeah boy! Olha a luz! Não basta de cabeça não! Já chegámos ao fim, à chebida! Olha Patrícia! Que máquina! Fica filmado na mesma, fica de outro ângulo! Bora! Bora Hugo! Isto depende do tamanho do cu! E aí eu fiquei com os pés! FIGURRRRRR! Pedro, bora! É só mais uma, é para ter a certeza que a gente lava meio os pés! Já está aqui no Pedro, caráte! Bem apertadinha Alex! Vamos lá. Um bocadinho de estradão para a malta, que também faz parte. Foda-se, olha a silva! Eu levei com a silva na cara. Ah caralho, outras! Não se abaixem não, afinal ainda há silva! Oh Alex, vou filmar aqui os gachos, espera aí uma vez. Oh, pois esta é a mesma, estás a ver! Eu vou contar o outro dia. Eu vou contar o outro dia. O que é que você disse? O que você disse? O que você disse? Como vai? Vai com calma, mussar! Eu acho que este é que deve ser o de a gaya, ali meti as joalhenhas. Acho que há ganites! Vai tranquilo! O que você vai ficar, é que eu digo que você vai. é ali à frente Não, não, não tem muita coisa Não, 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 não Becánico da Bike Zone Compra um Liquid... Não, Liquid da Bike Zone Tapa pra ninguém ver que é da Decapolo Estou a tentar Liquid Bike Zone, especialista Nós tentámos mas não vai dar Isso vai Hugo! Isso Hugo! Vai Hugo! Olha o Patrícia! Olha o que eu tenho que vergonha! Até tu transpirar!